Fala pessoal, Zé Filho, em um vídeo bem breve aqui, esse vídeo vai ser rapidinho, eu quero apenas responder uma pergunta que eu tenho recebido muito aqui no canal e que antes eu não poderia responder porque eu realmente não tinha resposta, nem a banca, nem o banco tinha divulgado, mas agora eu posso levar essa informação até você que é a respeito do número de inscritos no concurso do Banco do Nordeste. O Paulo Câmara, que é o presidente atual dessa instituição financeira, ele publicou no seu Instagram, faz poucas horas, que a gente tem 417 mil pessoas inscritas para esse concurso do BNB, sim, eu sei, é um número expressivo, é um número muito alto. Só para a gente fazer uma comparação, o último concurso que o BNB realizou foi em 2018 para o mesmo cargo de analista bancário e naquela época o certame contou com 108 mil participantes. Então, claramente, a gente vê uma diferença enorme entre o certame de 2024 e o certame de 2018. Portanto, se ainda tinha alguém com dúvidas, se esse concurso seria almejado, se ele seria concorrido, eu acredito que está aí a resposta para essa pergunta. Você vai ter que fazer uma prova, você vai ter que concorrer a uma das 410 vagas com quase meio milhão de pessoas. Então, se você ainda não começou a estudar, eu sugiro que você já comece, tá? Inclusive, assim que acabar esse vídeo, já corra e dê início aos seus estudos, a sua preparação, comece a estudar os conhecimentos bancários e também matemática barra raciocínio lógico quantitativo e, claro, língua portuguesa. Agora, se você já se adiantou e já começou a estudar, eu sugiro que você intensifique os seus estudos, que é para você chegar lá no dia 28 de abril com uma preparação qualificada e, claro, com maiores chances de ter êxito nessa avaliação e, com certeza, ser aprovado, aprovada nesse concurso do Banco do Nordeste, que eu tenho certeza é o seu sonho, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho